Porque muita gente, os adolescentes, as crianças de hoje, não sabem o que foi essa geração Xuxa. Anos 90 anos. Foi incrível. Te juro, se todas as crianças nascessem na nossa geração, acho que o mundo seria muito melhor. É. Ia amar, ia respeitar os animais. É, mas eu também vejo no seguinte, eu acho que cada geração é uma geração. Então, assim, os nossos pais, nossos tios, nossas avós vão dizer sempre assim, a minha geração era a melhor. Nossos futuros filhos vão dizer também a mesma coisa, que aquela geração era a melhor. Então, eu acho que cada época é uma época. Tá, mas assim, Liza, mas será que todas as gerações tiveram uma apresentadora infantil que descia de uma nave, de uma coisa, de um ponto de fadas? Não, isso não. Não tem, cara, não tem. Xuxa é uma só e... Entendeu? Não tem. Podem falar, querem falar que ela é braba, que ela é exigente, que ela é isso, que ela é aquilo. Pode falar, porque o ser humano não é perfeito, ninguém é perfeito. É, exatamente. Todo mundo tem defeito. Tchau, 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 tchau.